Oi meus amores, eu vim aqui gravar um vlog de fazendo uma janta, é um vídeo, um vlog. É uma terça-feira à noite e eu vou fazer minha jantinha aqui simples, humilde e vou mostrar rapidinho pra vocês uma carne moidinha deliciosa, com arrozinho, feijão e bora comigo, hein? Vai deixando seu like aí, se você for novo no canal se inscreva, ativa o sininho pra notificações e ó, um beijo no coração de cada um que me segue, que Deus abençoe a cada um. Eu vou tá gravando esse vlog porque tem gente que falou que eu tenho que gravar mais assim, rotina, vlog. Então gente, aqui tá a noite, tá um pouquinho escuro, eu tô sem iluminação, mas bora lá, vamos gravar. Gente, olha o tamanhinho da minha panelinha, é porque aqui bastante gente janta e eu ainda vou deixar um pouco de comida pro meu marido levar pra marmita. Então eu vou ralar três alhos aqui, diretamente. Se fizer um pouco de barulho, gente, é que a noite aqui em casa aí tem bastante criança, tá? O que que eu vou fazer? Vou colocar três colherzinhas de banha, olha aqui. Tá? Eu uso banha que é mais saudável. Ó, uma e bastante arroz, tá gente? Gente, acho que eu vou colocar duas colherzinhas só. Isso aqui é a minha jantinha que eu tô fazendo hoje, tá? E vou fritar bem esse alho com essa banha, o cheiro é maravilhoso. E lembrando, gente, que o meu arroz mesmo é integral. Se você quiser conferir o vídeo do meu arroz integral, entra no meu canal que vocês vão ver o vídeo do arroz integral que eu faço pra mim. Eu não vou mostrar hoje, porque vocês já sabem como que é feito, tá bom? Gente, olha aqui, ó, já tá bem douradinho. Eu vou colocar o meu arroz que eu lavei, tá? Ele tá muito bom. Muito, muito, muito. Ó, aqui tem cinco copos de arroz de duzentos... duzentos gramas, tá? Gostoso o arroz, hein? Bem cheio o copo, porque aqui em casa é bastante criança e como tem que deixar pra marmita, aí tem que fazer bastante. Vou pegar o sal. Esqueci de deixar tudo separadinho e fui buscar o sal. Pra esse tanto de arroz, eu tô colocando isso daqui de sal, tá? Não é muito, porque é bastante arroz. Eu não coloco mais, só isso. Agora eu vou mexer bem. Ó, eu gosto assim, ó, bem douradinho o alho, ó. Viu? Gente, imagina o cheirinho de comida de roça que tá aqui por causa da banha. Nossa! Agora eu vou colocar a água. Só tô mostrando pra vocês, gente, como tô fazendo minha jantinha. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais da minha vida. Já é uma terça-feira à noite. Já tô fazendo a minha jantinha. São seis e pouco, vai dar sete horas. Porque eu vou pra academia, umas oito e pouco. Então, eu já como só um pouquinho pra ir pra academia. Pra não jantar tarde, porque engorda. Colocar mais um pouquinho de água. Olha aqui, o que que eu faço com o meu arroz? Pra ele ficar soltinho, ó. Na hora que a água cobre o arroz só um pouquinho, ó. Já paro de colocar, viu? Agora eu vou tampar ele no fogo alto. Quando ele estiver quase pronto, eu vou ir abaixo o fogo dele e deixo ele acabar de amolecer no fogo baixo. Agora eu já vou deixar tampadinho aqui e já vou temperar a minha carne. Ó, já vou ralar três alhos também aqui na minha panelinha. Gente, minhas panelinhas são velhinhas, eu vou ter que comprar outra. Mas essas panelinhas velhas que fazem uma comidinha boa, hein? Ó, gente, eu não uso sal. Ralo tudo diretamente, viu? E o cheirinho fica maravilhoso. E ó, observação. Observação, minhas unhas são grandes, ó. Mas são todas muito bem limpa por baixo, viu? Bem higienizada, tá? Eu cuido. Antes de fazer comida, lavo bem minha mão. Gente, eu tô chorando aqui por causa da cebola, viu? Nossa, eu piquei uma cebola ali e meu olho tá lacrimejando, ó. Vou colocar duas colherzinhas também. De banho aqui, ó. Bem rasinha. E já vou jogar a minha cebola picada aqui nessa banha, junto com o alho. Vou acender o fogo pra fritar os dois. Mostrou eu pôr na cebola, né? Uhum. Tá. Então, é, ó. Me perguntei que eu achei que eu não tinha filmado eu colocando a cebola. Então, como eu tava falando pra vocês, gente. Por mais que a panelinha seja, assim, humilde, bem simplesinha. Comida tem que ser feita com a maior higiene, né? Porque comida é sagrada, é comida. Então, tem que ter maior cuidado, limpeza. Comida, mão, modo de fazer. Gente, olha aqui meu arroz. Tava no fogo alto. A água já secou. Agora, eu dou uma pequena mexidinha nele, assim, ó. Ó. Bem pouquinho. Ele ainda tá firminho. Cês tão vendo, ó. Ó. Soltinho. Aí, eu vou deixar abafado no fogo baixo agora. Até ele cozinhar mais um pouquinho. Tá cheiroso, hein, gente? Gente, a memória do meu celular, a memória do meu celular acabou. Eu tive que limpar a memória dele, viu? Olha aqui pra vocês verem. Aqui, eu coloquei uma cebola grande, picadinha. E três dentes de alho ralado em duas colheres de banho. Vou deixar esse aqui dourar bem agora. Gente, mas o cheirinho aqui tá maravilhoso. Por que que eu coloquei essa cebola junto com o alho? Antes de acender o fogo, pra não queimar o alho nem a cebola. E o meu arrozinho já tá aqui quase terminando na outra panela. E o cheiro aqui tá maravilhoso. Já que eu vou apagar o fogo desse arroz, que tá ficando soltinho também. Agora, eu vou colocar a minha carne moída aqui. E vou pegar uns temperos pra colocar. Gente, olha que cheirinho maravilhoso. Isso daqui é coentro, tá? Que eu tô picando ele, ó. Coentro. Ó, eu coloquei coentro. Vou colocar um pouquinho desse alho torrado, ó. Gente, sou apaixonada por alho, tá? Vocês já perceberam. Coentro, alho torrado. Coentro, alho torrado. Uma picadinha de pimenta do reino, mas é bem pouquinho, ó. Só um pouquinho, porque meus filhos não gostam muito. E um pouquinho de sazão de carne também, ó. Sazão, tá? Não vou exagerar, porque meus filhos também não gostam muito de outro tempero. Sem seu alho. Um pouquinho de sal, porque eu vou colocar outras coisas aqui também na carne, senão vai ficar sem sal. E vou mexer bem agora. Gente, se embaçar um pouquinho, é a fumaça, tá? Ó, olha que lindo meu arroz. Que soltinho, ó. Fogo alto, depois fogo baixo. Olha aqui. Que soltinho, ó. Vou bem daqui pra vocês verem, ó. Agora já vou apagar o fogo e vou deixar ele tampadinho aqui, que já tá feito. Prontinho. Gente, vocês imaginam o cheirinho que tá isso daqui. Agora eu vou deixar dourar bem, até começar a grudar, mexendo sempre, tá? E vou picar uma batata ali, pra colocar na nossa carne. Já que eu vou temperar o feijão também. Gente, olha o segredo, olha aqui. Ó. O porquê que a minha carne moída fica boa, mesmo sendo com molho, tudo. Porque eu deixo ela grudar, dourar, o cheiro tá maravilhoso. Vou soltando bem os gronzinhos dela, assim, mexendo, com a panela aberta, até grudar. Aí vou colocar da tata. Esse é o segredo que o povo ama a minha carne moída. Eu não jogo os ingredientes nela pálida, brancona, entendeu? Agora eu vou dar mais uma mexidinha. Tem um outro ingrediente pra mim colocar aqui. Eu vou colocar, vou pôr só um pouquinho de água e vou abafar a panela. Gente, olha aqui que lindo. Eu coloquei a batata e fui mexendo, dourando, ó. Antes de colocar a água, agora olha aqui que loucura. O que que eu vou colocar? Repolho. É isso mesmo que vocês estão vendo, repolho. Tô fazendo um experimento, mas eu sei que vai ficar uma delícia. Porque charuto de repolho é com carne moída. Vou mexer bem. Gente, ó. Tô mexendo bem. Vocês não têm noção da diferença que faz você dourar uma carne moída pra fazer ela. E não colocar os ingredientes assim, nela branca. O molho ou a água. Fica maravilhoso. O que gruda embaixo dela, passa o sabor pra carne moída inteira. Esse é o segredo da minha carne moída. Tô contando pra vocês. Eu não gosto de contar, hein. E agora eu vou colocar a água que eu esquentei no micro-ondas pra adiantar o procedimento aqui. O cozimento. Ó. Agora eu vou abafar e vou deixar cozinhar um pouquinho. Esse repolho até murchar. Gente, ó. A minha carne tá fazendo aqui, ó. Tá? Aí o meu rosinha já tá feito aqui. Agora eu vou ralar o alho aqui pra me temperar o meu feijão. Tô ralando quatro alhos. Vocês viram que os meus temperos não têm sal? Ó, é tudo ralado na hora, ó. Olha aqui, meus amores. Vou colocar duas colherzinhas de banho aqui. Gente, observação. Vocês estão vendo que as colheres que eu coloco são rasa. Não é muito cheia. E cozinhar com banho é outra coisa. Vou acender o fogo. E vou começar a fritar esse alho. Já cozinhei meu feijão na panela elétrica. Ó, meu alho já dourou. Agora, vou colocar o meu feijãozinho. Tá molinho e cheiroso. Olha aqui. Gente, é uma jantinha simples de terça-feira à noite, viu? Mas eu tô trazendo vocês aí pra acompanhar a rotina. Mas é de coração. E eu agradeço a Deus por ter essa jantinha, viu? Olha que delícia. Filho, Guilherme, faz o suco aqui pra mãe, por favor. Vou colocar tudo aqui na panela e já mostro pra vocês. Gente, ó, tô colocando sal agora, tá? É bastante feijão aqui. Por isso que eu tô colocando esse tanto de sal. Não fica salgado. Pode ficar sossegado, porque eu não gosto da minha comida salgada. Minha comida é boa no sal. E agora, vou deixar ele ferver até engrossar. A minha carne, ó, fui mexendo de vez em quando. Gente, tá molinho já o repolho e a batata. Olha que eu vou colocar esse molho. Que era bolanhesa pra dar uma corzinha que eu tô com vontade de comer assim. Vou pôr, vou mexer bem pra dar mais uma bafadinha. Gente, olha aqui esse arroz. Chega aqui, filha. Se precisar, pegar o tapé na mão. Olha o tamanho da panela de arroz. E olha aqui o arroz, ó. Olha isso. Tem como aproximar? Focar? Ó. Viu? Soltinho. Arroz profissional aqui, viu? Então, o arrozinho já tá pronto. A minha carne já está fervendo aqui, ó. Quase boa. Meu feijão também já tá quase bom Olha aqui que lindo Branquinho, já tá engrossando Já que eu vou arrumar comida pras crianças E já mostro pra vocês Ah, gente, lembrando Eu ia fazer uma saladinha Só que eu esqueci de ir no mercado Comprar tomate, só tem repolho Como eu já coloquei repolho na minha carne Então eu não vou fazer salada Vai ser arroz, feijão e carne moída Bem caprichadinha Gente, olha a cara A cara dessa carne moída Olha aqui Que maravilha Que carne moída que é essa Que delícia E o sabor, então Vocês nem imaginam, gente Deixa eu parar de falar Pra eu arrumar comida pras crianças Já, porque eu tenho que ir pra academia ainda Gente, ó Já tô arrumando uma comida aqui A comidinha Vocês viram que foi feijão O arroz E a carne moída aqui do outro lado Vou arrumar pra ele Filha Filha, se você quiser pausar um pouco Porque a memória do celular é um pouco baixa Gente, então é isso aí Tá aqui a nossa jantinha Esse daqui tá comendo arroz e feijão Porque o meu marido já vai fritar um ovo pra ele Porque ele não gosta de carne moída Incrível que pareça Ele não gosta de carne moída E tá uma delícia E esse foi o vídeo Ainda tem a minha filha que vai jantar O meu marido A gente vai sentar tudo aqui na mesa Ó, tá uma delícia Deixa o seu like aí Se você gostou Comenta Se inscreve no canal E obrigado por tudo Jantinha de terça-feira Tchau Tchau